Bom dia a todos. 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 na cidade de Jericho, está para marchar na injustiça, e a fama de Sára, que tem ele arrabe, ele está para marchar na prostituição, mesmo que Sára tenha ganhado uma boa intenção, mas ele é bom dizer, tem ali uma oportunidade para ele largar tudo o bagaço, ele é largar, para ele fazer uma experiência com o Sára, e o Sára tem, ué, todas as situações agarrabe, compreende? Existe, irmã, e um, e um, não serve ter que ter a lei, ah, meus amigos, mãe, mãe sorri, faz que mãe te observe que já, bom dia ser gloriê, bom dia ser bom, bom dia ser giz, bom dia, ué, subagai, pipofon, andam em tânsionou, bom dia sondendo, bom dia valieno, separado na pitilizei, separado a doutrina dos homens, mas intencionou ganhar, ah, meu Deus, então que o arrabe, o arrabe, o arrabe, dá para ganhar uma vida polícia, bom dia vivante, ele pate ganhar, ele pate com ele, pate ganhar pessoas bom dia, bom dia até o Se Il, mediante o arrabe, a Davizes da Josiê, de sévitei, e o arrabe, mm mariei a um gar pel contratado, a수� counseling em Israele, e observem que. que Jean Bondi se é bom para o arába de fazer parte da genealógia do Senhor Jesus Cristo. Compreende isso, meus amigos? Isso significa que na genealógia do Jesus lhe é criado no arába. Isso significa que Bondi é honorável. Bondi é honorável. Isso significa que na genealógia do Senhor Jesus Cristo Jesus que veio para salvar o arába, Bondi é o arába na genealógia do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que o Senhor Bondi é grande, meus amigos. Nós mesmo que a prática da edição do Senhor, talvez o abo machete no pécho, talvez o abo machete no injustiça, ela treia, ela treia, ela treia, mas talvez o ganhe o gozo, talvez o sofre, o sofre, o ganhe o gozo, o ganhe o gozo, o ganhe o pensamento do Senhor. Bondi é o mesmo que a gente tem que fazer isso. Isso significa que o ganhe o sofre, o ganhe o gozo existir. Isso é o mesmo bagalho que eu até disse. A lá, bom sabe, todo mundo que ganhe o gozo existir, porque meu Deus vai fazer a graça. Meu Deus, meus amigos. Amplindo, meu Deus, vai procedendo. Pelo mundo que não seja a minha chance, o que todo mundo me apreceu, o que todo mundo aconteceu em um pedido. Todo mundo me apreceu, todo mundo que me apreceu, inclimando a família e me apreceu. Mas, se você tem sido usado pelo seu coração, mas, se você tem sido usado pelo seu coração, mas, se você ganha uma boa intenção, talvez, se você ganha uma boa presença, o bom dia vai escolher, o bom dia vai escolher. Compreende? Retendo a confiança. O bom dia é como está escrito. O bom dia é como está escrito. O bom dia é como está escrito. Que o outro mundo considere como um bagalho fofo para meter na confusão tudo isso que é sábio. Compreende isso. Porque o bom dia é grande, meus amigos. É exatamente isso, meus amigos. O bom dia vai fazer a graça. Mesmo que você ganha uma tristeza, porque o seu mundo é meprisável, o outro mundo é meprisável. Retendo a confiança. Porque o bom dia vai fazer a graça. Compreende isso. Se o soar é para o bom dia, ele vai receber o bom dia. O bom dia é escolhido. O bom dia é escolhido. É para o bom dia. Reveni-nos todos. Giz cademem. No nome de Jesus. Amém. O bom dia é escolhido. O bom dia é escolhido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.